Beleza, TR aqui, vou trazer essa classe da RPK, cara, a arma tá muito, 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 muito forte, tô gostando de jogar com ela, tá roubada pra caceta, vou mostrar a classe que eu uso, ó, ó, boca, esse supressor Polafire S, o cano, peraí que é que buga, é o cano Tec 597, lente VLK, a empunhadura, empunhadura Demo X2, e o acoplamento empunhadura Guerreira Bruen. Sim, cara, vou deixar uma partida que eu fiz com essa classe, tipo, vou deixar várias partidas que eu fiz com essa classe ao decorrer dos dias, espero que vocês gostem, a arma tá muito forte, não cheguei a ganhar nenhuma com ela, mas tamo indo, tamo melhorando, tamo chegando até o final, e é isso, deixa o like, comente, depois eu vou trazer uma classe da AK, espero que vocês gostem, fiquem com o vídeo, é nóis, valeu! Bora! E, mano, eu falo, eu sou ruim pra caralho, mano! E eu, então, piorou! Então o pessoal vai voltar, parece, não vai? Acho que vai! Seu 28, eles tão mudando eles também. Ó, os caras vão colocar os mesmos... Foi nessa cara. ...s mesmos configuração desses, eu acho. Ah, então também acho, viu? Vai ficar parecido com esse aqui, ó. Tem gente aqui, tipo, já, né? Ai, eu vi o microfone de outra pessoa, eu acho. É, agora tem essa parada também, né? Dá pra escutar os caras. E aí, é da hora. Móis arma aqui, rapaziada. Não tem ninguém aqui. Comprar, galera, você ficou sem. Tô indo com vocês aí. Ó, tem cara caindo lá no mercado, né? Ó, tá. No mercado? É, tem lá, ó. Tem cara caindo lá, ó. Tô vendo o PQD, ó. Caralho. Vai ficar. Lá tem uma em cima. Vários PQD. Dá lá o ataque, lá. Pedeu lá. Tô vendo. Derrubei. Boa. O ataque pega de mim, você foi lá. Não, né? Pega, pega, pega. Você que mandou? Eu que joguei. Foi. Foi você que jogou, pega. Meu Deus. Tô nem enganado aqui. Ela tá aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, tá nem na cara? Querida, né? Querida, né? Querida, tá? Muito da cara. Vai do outro lado, que eu vou descer. Tá aqui agora. Ele tá na cara. Tá aqui, ó. Aqui, aqui. Onde? Matei, matei, matei um. Tá carinete pra caralho aqui, velho. Ô, o loot tá bugado, mano. Olha um aqui, rapaziada. Tem alguém aqui, ó. Pega aqui, Sando. Ah, mas eu tô longe. Caralho, cadê? Nossa, tá longe pra caralho, cara. Caralho, meu Deus. Tô roubado. Tô roubado. Tô roubado. Tô roubado. Colmei um aqui. Ali, tinha três caras aqui. Tem um ali, ó. Dois caras. Deu fora, cara. Roubei um. Aqui, ó. É um vagabundo Nossa, tá onde que eu tô vendo? Vem se matando Ixi, tem dos dois lados, mano Tem dos dois lados Vou pela esquerda aqui Um já foi Nossa, tá um peido, um peido Descara Nossa Sua Ai, a caixa tá caindo Tem pequeno aí, né? Tem a frente, ó É um cara que é Pai Norte Que vai ser foda, hein? Qual dos dois que eu trago? Traz qualquer um Traz ele, traz ele Muito fácil, cara Eu vi que no posto aí tinha bastante arma já, né? Tensou Tomei Tá vindo daqui, assim, ó Acabou a bala bem na hora, velho Em cima, tá em cima, tá em cima Cadê a puta? Foda Bota a cara 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 Aqui Ataque, pega o inimigo Tá vindo, será? Deve Tá vindo Pegar o seu Céu Posta Tomei 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 Tem gente com vocês aí? Tomei 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 Fodeu, rapaziada Tem um cara em cima dessa porra aqui É, drone, isso aí? Tá Porra, escapou do drone Sai daí de cima, su! Ah, porra, velho Não vi nem de onde vai ter Agora fodeu Vai ficar aí, banda mole? Cadê? 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 Comprou o amigo, ó Comprou o... Fodeu 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 Inimigo Descursal Oh não Ele desceu Aparece aí, irmãozinho Aqui não, seus pereba. Tem um aí. Você vai cair isso. Tem um cara em cima. Ele tá rushando aqui, Petro. É na sua frente, na sua frente, esquerda, esquerda, na sua frente. Aí, aí, aí. O cara tá na loja, o cara tá na loja. Vem pegar o cara na loja, Petro. Ele tázinho o cara, velho. Busca. Ninguém tinha se visto, ainda bem. Sobe aqui, sobe aqui. Mas não vai dar tempo. Nossa, fodeu, hein. Eles vão ter que vir. Não tem dois andares nessa casa aí, não? Em cima é melhor. Tá abrindo o porta, atrás de cima. Tá abrindo o porta. Tá abrindo o porta. Tá abrindo o porta. Que fodeu. Alguém te mirou de sniper aí, Thiago. Eu vi só o rasante. Caramba, eu vou cair daqui, mano. Data, 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 po. O que eu ia fazer, Thiago? Ali. Nossa, na esquerda tem sniper também. Em cima do prédio, eu vi ele. Em cima do prédio, meio azul, mais alto aí, ó. Vai falar com a galera toda ali. Cara, que fodeu. Fazer. É, melhor sair daí, velho. Tá, porra. Rapaz, cara, nem jeito. Vaza, 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 vaza. Vaza, vaza. Traz pra nós, Thiago. Traz pra nós nessa vitória. Ah, não dá, é difícil, hein. É, é difícil, hein. Os caras tão ali ainda, mano. Aí, aí, ele tá certo, pô. Quatro. Da cara não, pô. Da cara não. Cara, treta, hein. Tá, vem, então, vem, então, vem, então, vem, então, vem, então. Nossa. Cara, eu, 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 eu. Aí, ó. Aí, vem, mas que mora a morrer. Ó, que quadrante. Cara. Tá, todo mundo aí. É, velho. Vai subir. Cara, ele levou. A partida ali, cara. Não, mas vai de novo, pô. Valeu demais, valeu. Valeu, valeu. Valeu.